Na Praça do Cruzeiro, o sinal para quem sobe a Rua 90 ou pretende descer a Rua 84, sentido Praça Cívica, está fechado. Mas os veículos seguem como se a passagem tivesse liberada. O sinaleiro aberto para os ônibus subirem a Rua 90 causa a confusão. E quem está descendo a rua precisa frear para não bater. Por exemplo, e aí, como é que vai? Aqui você tem que passar em cima da Peruguinha, não sei. Aí, agora fechou. Não sabe direito onde vai. Não tem como. Nessa conversão, pode acontecer uma batida, quando o ônibus faz a manobra para pegar a Rua 90. A sinalização não está clara, que o semáforo está verde só para ele. Isso sem falar que boa parte dos motoristas invadem a pista do BRT para fugir da pista de carros. O ônibus não vai respeitar isso aqui, vai virar um conjunto de carro aqui, vai parar todo mundo aqui. Bom, a gente observa que tem muita confusão, mas o motorista não sabe qual é a faixa dele e qual é a do ônibus. A SMT diz que vai colocar tachões aqui nessa divisão para poder separar bem essas duas pistas. Outra medida para poder acabar com a confusão é retirar aquela plaquinha ali e colocar uma outra maior, bem embaixo do sinaleiro, que mostra que a via é exclusiva para os ônibus que sobem a Rua 90. Nesse ponto específico, a sinalização ainda não está 100% concluída. Ainda falta, por parte do BRT, fazer a conclusão aqui na pista, que é o alongamento dos tachões, onde divide a pista com maior identificação, a pista do ônibus com a pista dos veículos particulares. E ao chegar no semáforo, nós vamos reforçar com placas, chamando mais atenção do motorista para a identificação do tempo dele. Mesmo com as alterações e conclusão da sinalização, uma recomendação para contornar a Praça do Cruzeiro é buscar a rota criada para desafogar o trânsito no local. Nós criamos um anel que circula a Praça do Cruzeiro como um todo. E você, para fazer essa circulação, sem usar a praça, você pode usar as ruas 123, a rua 107 e a rua 124. Essas ruas, uma na sequência aí, sequencialmente, elas fazem um anel completo na Praça do Cruzeiro. De tal forma que é uma opção e a melhor opção que se tem hoje para quem chega na Praça do Cruzeiro e quer circular por ela.